Música O coração te diz não tem jeito de jogo O vapor te diz que acabou Te conheço de Jesus, mas só um milagre Dizem tanta oportunidade Luiá! Nacantarabás, Nacantarabás, Nacantarabás. Luiá! Amém. 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 É o que está acontecendo, já é o que está acontecendo. O Rabakantarabashandaraya. Iribakantarabas. Rabakantarabashuribikantaras. Iribikantarabas. Iribikantarabashandaraya. Iribikantarabashuribikantarabashuribikantaras. Iribikantarabashuribikantaras. Iribikantarabashuribikantarathuribikantaras. Ele é o meu ponto, pastor, e quando eu senti o tempo, ele contarei. Ele é o meu ponto, pastor, e quando eu senti o tempo, ele contarei.